Bom pessoal, estou aqui para compartilhar uma inovação significativa no tratamento do câncer de próstata. É o software Artera Prostate Test, que é uma ferramenta prognóstica que foi habilitada com inteligência artificial e essa ferramenta acabou de ser incluída nas diretrizes de práticas clínicas do NCCN, que é o National Comprehensive Cancer Network, que é um importante órgão norte-americano de recomendações médicas. E essa é a primeira vez que uma ferramenta de inteligência artificial recebe tal recomendação para o tratamento do câncer de próstata localizado. Portanto, marcando um avanço muito importante no caminho da personalização do tratamento para pacientes com câncer de próstata. Bom, o teste se chama Artera AI e ele destaca-se pela sua capacidade de identificar os pacientes com câncer de próstata que podem se beneficiar da terapia chamada hormonal, de curto prazo, ou seja, receber bloqueador de testosterona, reduzindo assim os potenciais efeitos adversos negativos dessa terapia, que inclui a castração, né? Bloqueio da testosterona. A inclusão do teste nas diretrizes, ele se baseia em evidências nível 1B, que são altas, apoiadas por ensaios controlados randomizados, que são estudos com alto poder científico. Esse teste, ele recebeu uma recomendação também categoria 2A, refletindo um consenso do NCCN sobre a validade da ferramenta para pacientes com câncer de próstata. Portanto, é um teste muito confiável. O Artera, ele demonstrou uma superioridade em comparação com os métodos padrão que o NCCN já vinha usando para tentar prever quais eram as probabilidades de cura no longo prazo e o risco de metástases, também como o aumento do PSA. Além disso, o teste, ele traz para a gente uma expectativa de sobrevivência mais precisa. Com o acompanhamento médio dos pacientes de 11 anos, os modelos usados no Artera mostraram uma melhora relativa de 9% a 14% quando comparados a avaliação que era feita antigamente pelo NCCN. Para pacientes e familiares, a inclusão desse teste, a mensagem é o seguinte. Essas diretrizes, agora com o teste Artera, representam um avanço promissor na luta contra o câncer de próstata e oferecem uma ferramenta adicional para nós médicos e para pacientes também tomarem as suas decisões mais informadas sobre o melhor tratamento, sobre receber ou não receber bloqueador de hormônio depois de uma radioterapia, por exemplo, ou depois de uma cirurgia, personalizando ainda mais essa abordagem terapêutica com base nas características individuais. E o teste usa inteligência artificial para ler o tecido da biópsia. Esse desenvolvimento sublinha a importância crescente da inteligência artificial na medicina e que está proporcionando esperança em um futuro de tratamentos mais precisos e mais personalizados. Eu tenho certeza que esses testes logo estarão disponíveis aqui no Brasil. Ainda é um teste restrito aos Estados Unidos, mas é um teste escalável, que basicamente usa inteligência artificial. Eu acredito que em pouco tempo a gente deve estar falando sobre esse teste aqui desse lado. Então eu fico ansioso aqui para trazer boas notícias para vocês, mas já antecipando aqui que avançamos mais um degrau no tratamento e avaliação de risco de pacientes com câncer de próstata. Eu sigo à disposição e até a próxima!